Primeira vídeo-aula de manipulação, como lavar salada. Para lavar salada, vou pegar o alface, lavar ele em água corrente. Quando lavar ele, se tiver o excesso de sujeira, eu vou usar o hidroclorico. É um produto de cloro que é especial para salada. Aqui eu tenho 4 litros de água, vou colocar um mantempinho. Vou deixar ele aqui por 10 minutos, vamos voltar aqui na salada, fica aqui no meu caminho ao respeito. Tirar o excesso de sujeira. Por que não só lavar assim? Porque eu posso tirar só a sujeira que eu vejo. Aqui pode ter bactéria que pode fazer mal, mal à saúde. Com o hidroclorico não, o hidroclorico vai matar esse diário. É importante, depois que vim para o hidroclorico, não há necessidade de lavar novamente. Eu vou tirar, vou escorrer e se eu for cortar ou deixar inteiro, é suficiente para não ter nenhum problema com meus clientes. Ok? Você que gostou, dá um joinha, se inscreve no canal, vai ter muito mais vídeos desse por aqui. Parou meu câmera? Parou meu câmera.